As atividades do Céu das Artes em Pato Branco foram retomadas nesta segunda-feira. O reinício das atividades do ano letivo eram esperadas com ansiedade pela terceira idade, segundo o coordenador Natan Bertol. A gente preparou um recebimento deles muito motivacional, né? Com a Lu Dorine, né? A benção do nosso padre de Iloneiro do bairro Cristo Rei. E ele estava numa expectativa, uma saudade muito grande para iniciar as atividades. Além de um momento espiritual, retorno às atividades contou com uma convidada especial. Lu Dorine, escritor e palestrante, que falou sobre a alegria de viver, e uma palestra motivacional para os presentes que lotaram o auditório do Céu das Artes. Eu acredito que o fundamental para nós hoje é estimular isso, é estimular o amor próprio, é estimular o amor à vida, é mostrar para eles que eles têm muito para dar para esse mundo, porque com a experiência que os idosos têm, nós podemos nos engrandecer, né? Então, mostrar para eles o valor que eles têm. Porque não é porque ficou idoso que a sua vida acabou, não é porque ficou idoso que eu virei inútil, não é porque eu fiquei idoso que eu não sirvo mais para nada, muito pelo contrário, né? Eles são os nossos pilares, eles são os nossos exemplos. Então, vamos lá.